Estamos deixando a cidade de Nova Olinda do Norte. Ficou lá o povo. As lanchas expressas estão chegando. Então daqui a Manaus. Vamos chegar em Manaus próximo das 11 horas meio-dia do dia 15 de dezembro de 2012. Próximo do fim do mundo. Nenhum madeira. Mais acima a gente tem de uma cidade de Borba. Então é isso. Deixando a cidade de Nova Olinda. Estamos atendendo lá no Porto. E agora já estamos de um quarto de dois. As lanchas expressas passando. Então é isso. Rio Madeira. Estamos navegando a favor do rio. Até chegar no rio Amazonas. A gente vai navegar subindo o rio Amazonas. E amanhã de manhã vamos ver o encontro das águas. Então é isso. Por aqui. Até a próxima. Tchau.